Que que foi? Como é que está? Como é que está? Sim...6 6 simples Ok Era a tinta Vou cometer as vezes a morar Ouça Olha, dizem-me que você gosta para a fruta, não é? Vamos, 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 vamos Multiplayer host game, continua O dia... Eu não uso 4 E vai-te... Ah, vai-te... Ah, o Munga, gostava de ganhar aqui o Munga És tu? Estava a cuidar comigo... Não, eu já não sei quantas é que a gente vai aqui, temos que ficar a casa só Não sei, há umas duas semanas que não jogamos isto É mentirosa, desde esta semana Acho eu É só ver a última vez? Eu acho que é desde a semana para cá É, kind of Ai, aqui está tudo buggy Deixa-me ver o que é que eu tenho aqui, tenho uma cena de água, ok, tenho as drinks, ok Chilo Comida, não tenho nada para variar Já descaste? Já pesquei, já sei Agora é colecionar troncos Espera aí que eu tenho aqui uma coisa Ok, a gente temos que arranjar o... Prontos, eu tenho que ir para... Temos que ir àquela gruta Para ir buscar o arco moderno Please! E depois quero o machado A ver se a gente vai àquela... à mesma gruta Vou buscar já o machado moderno Porque eu sei é... É... A gruta não, nós ainda não fomos à revista o machado moderno Oh senhora, já fomos já? Não fomos não Ou não? Acho que já... Não Mas já? Como é que nós estaríamos já a ida a coisa e não trazíamos o machado, Miguel? Eu não teria a ideia daquela gruta sem machado Ahn? Sistema de utilização... Até estás baixada! Oh senhora, estás... Também enche o pneu Vem-me espaciar Vem que eu não sei se está a anoitecer, se está a amanhecer Mas isto também é um jogo aí Lembra a ver? Estou aqui de comida aí... Oi? O que é isto? Uma pedra... Já não estava a jogar isto... Uma semana sem jogar é suficiente É né? É né? Eu só preciso de uma drink E eu esta para mim, para pegar Pois eu também tenho essa sensação, mas temos que ir ali cortar a árvore Eu quero expandir esta porcaria desta plataforma Ação É para armazenar a tipo... Hummm É tipo a casa e depois a casa tipo armazém Hummm Capite? É, está à noite cedo Está para fazer Não, não dá para dormir E claro que não dá para dormir, nunca dá para dormir Ai não dá, dá para trancar isto Dá para aqui? Dá para trancar a porta de casa Exatamente Não sabia Ela já ia inventar Vais-me a trancar-se, me a raraça Vem Mas o que é que se paisa? O que é que se paisa? O que é que se paisa? O que é que se paisa com este jogo? Mas... Acredite ou não Só aparece-me... A única zipline de mim não aparece é essa Ah tá É bom, eu tenho de entrar dentro do jogo Pode ser Obrigada, meu amor Fine Porque isto quando tivermos em modo plug Não tivermos todos os... Todos os ziplines disponíveis Sim... Bem... Ah, mas tenho que ir arranjar arbusto Eu vou agora cortar a relva do outro lado Ainda por cima temos a motosserra Vou mesmo cortar a relva do outro lado Vou mesmo cortar a relva e mandar os troncos Portanto ficas aqui em baixo a montar Portanto ficas aqui em baixo a montar Estaria a receber Estaria a receber Tu já prepara mas é a outra porta Certo... Ah, se eu tiver... Uma precisão maravilhosa para montar as coisas Já podes convidar com a gente Para o grande quanto dos cavalos Eu tenho Quantos cavales que eu estou aqui? Eu disse que aguento-o Manobras Vê se isto fica certo Não fica muito certo mas olha Vai ficar com um buraco no meio mas olha o que que se diz Não é... Não é o cinto Se calhar até voa a coisa Espera ai como é que eu te convido? Tu podes entrar O que como? Pois agora eu não faço a mínima Como é que eu te convido? Ok carrega-me aqui numa tecla de tecla Porque fez uma folga do que eu nunca tinha visto Vai para a partida Fecha o pneu Agora deixa-me ir jogar sim-me sozinha Eu tenho que construir esta plataforma E agora o boneco está com fome Nossa Parece que os bonecos já andam com fome Vai rapidamente Parece que não como adios Mas é que eu vou jogar sim-me Agora ficou bem bem É que eu vou jogar sim-me É de 880 É não é? Eu acho que agora... Não, eu não estou certo Então eu acho que agora não está certo Ou que não? Ahm... Eu ia dizer que estou a visitar, portanto, todas as vezes... Exatamente. Quero que lá estás. Não tenho nenhuma zipline. Não tens nenhuma zipline? Só tenho duas ziplines. Ou três. WTF? Yep. Está todo marado. Acho que o jogo é que não tomou as gotas. Talvez. Eu acho que vou destruir para aí um muro de pedra, mas... ... 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 Esta serra é tipo game changer Estás na base? Estás a enviar encomendas especiais Ok ok Estás para terminar a primeira casa Que é para eu depois começar a montar o telhado Tem que montar aqui um stamina em cima Está em um que? Vamos ter que montar um stamina cá em cima Estás a ver o que é que é um stamina? Estás a ver o que é que é um stamina? Não está nada Mas vamos ter que montar só que aqui vai ter que tirar armadilhas por causa dos Spiegel e da Spuss Mas acho que as Spussies é mais Elas gostam mais da gente As Spussies aparecem mais Elas gostam mais da gente Mais saudades da gente Vamos Ai ai eu vi os nomes Ah? Agora em português Tem razão, tem razão, enganei-me Ah ok É porque aqui É porque aqui a gente também tem um lago E o peixe é comer mais Como é que eu quero dizer? Mais completo Alimento mais completo Já completaste a casa? Não Prontes, então Mas a gente o que? Ah, pois não mandaste uma terça de ser estar lá a casa? Vou continuar a cortar a relva Depois vou encher o carrinho Vou encher o carrinho de compras agora Ai que eu vou parar a água Bom, agora vais buscar Eu não Como é que deixaste de cair? Pois Eu é que tenho que ir para a sala Exatamente É para isso que eu te pago Se não me pagas nada Onde é que isto está escrito? Se não me pagas nada Onde é que isto está escrito? Com comidas Temos que rever o nosso contrato Ops Acabei de mandar ao ar uma Uma cena de Blueberries Ah pá, acontece Ganhei-me Ganhei-me A vez eu não me sou isto Ah Não Não, não, não Talvez a cena é uma tira Muito bem rápido Iiii, pronto Desdesci, utilizei um elevador Olha, por acaso não era mal pensado Se eu construí aqui um elevador Oh, Onyx O boneco estúpido O boneco estúpido Acho melhor construir um banco ali em cima Ou a coisa que anda a correr de um lado para o outro O boneco cansa-se Parece que te disser Oame O ? Bambi Pode ser Olha o Fernando Tá bom Cuidado com a linguagem que tu usas, porque isto tudo bloqueia. A mim não me faz diferença, mas a Twitch é estúpida e bloqueia. O que é que eu digo de diferente? Não, não és tu, é aqui um amigo meu. Ele é um amigo de escola, não sei se tu o conheces. Não. Ok, deve estar a usar o bagulho. Não, não, não. Ah, está mesmo bloqueado. Ah, está. Deixa eu ver se conseguirem o chat aqui. Na Twitch. O teu telefone é muito deficiente. É muito... Eu acho que a gente vai ter a gente que vai ter a gente que pode ver. Não, não sei se vai ter a gente que vai ter a gente que vai ter a gente que vai ter. Vamos desligar esta porcaria. Pronto, supostamente já deve dar. Vou tentar subir esta porcaria desta árvore. Vá para a frente. Não acredites. Não caias. Apanha um para não conhece. Não, não, não. Não, não. e depois olha tentem não mandar com o zipline de referencia just saying vai vai encher o carro vai 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 olha isto está cheio o carrinho de compras, queres fazer outros? o vai tu raste de espalhos o que vais fazer ei ei é só por um, não acredito o que encontrarás ei O que tem mais o que fazer? Epa o boneco está cansado como o cara seja vai ter que montar para aí um banco ou um barriguáquio, daquilo que eu estou sem estamina. Bom bagas. O que é isso? Recupera? Acho que sim. Obrigada. Estar a jogar contigo é aquela coisa, tu pareces meio insucupida do The Forest. Já não tem, está a despachar para aqui. Mais carro. E não há necessidade. Ok, achas que temos uns 68 troncos? Não, não há necessidade de fazer mais carros. Ah! Já demos aqui uma arrasia nesta parte da floresta, mas apetece ir mais além. Se bem que temos troncos caídos lá para baixo. Estás vendo? Sim, aquela árvore que eu tipo literalmente caí lá para baixo. Acabei de acortar e os troncos caíram lá para baixo. Em comentários. Dois. Ah, mas este boneco está a passar a vida cansado. Ok, em algum momento, tu mandastes 2 troncos enquanto estava aí em cima. Só dois? Ah sim mandei, mandei. Só dois? Mas já estão aí em baixo. Eles foram a voar. Ah pois. É que elas pulam. Troncos. Maravilhosa. Depois eu mandei mais dois. Ah ok. Point second. É que eu ainda nem sequer cheguei ai. Portanto tem calma. Ainda estou a cartar com os troncos. Para outras é o carrinho de compras. Ah está ali um conjunto de Smegles. Ah se botas vão montar mais animadas. Aliás está ali uma família inteira. Epá. Desde que eles não me vejam. Não. Vem calma. Estou a pôr as cenas perto. Está a pressar da minheira. Merda. Agora me deitou dois troncos para o cana baixo. A sério. A sério. A sério. Depois vou buscá-los. O que é que foi? Eu tenho a live aberta no celular móvel. Ah. Viste o que é os canos ai pelo cana baixo. Os canos. Os canos. Os canos. Os canos. Os canos. Os canos. Bom. Essas plataformas não é para andar com o chão. O que? Para outro mà dando a andar com o chão. Não coça. Está toda direita. E ela é para estar direita. É que eu não tenho curto, preciso de carpintaria aqui, sabes? Ah, aqui na vida real, vai dizer. Também não. Oh, aí ainda fazia pior. Estás vazia aos carros agora. Não tenho nada a ver aqui. Ah, pois, mas... É isto, levanta-te. Pô, nico, estão a usar comigo, não é? O que é? Para de mandar madeiras. Espera um bocadinho. Ah, porque já te queria as madeiras, agora já é hora que as madeiras. Toma lá mais. Não, é que eu estava ocupando madeiras e depois uma madeira que veio dos e-plines, empurrou-me e eu caí. Outra vez. Ah, eu durava-te e viste. Tempo, qual é a cena? Não. E não tens de dar com a madeira nas trombas? Não, não foi nas trombas, foi no cu. Olha. Tenho um rabo achatado agora. Tenho. 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 Quero que dá aos migos para te arranjarem. Não, eles ainda não me achatam mais. Eles me meteram um bocado no rabo. Pois. Bem, agora vou-me entreter a descer até lá abaixo. Eu estou. cravo... para ir... pra... Estou com um carril aí. Troncos. Estas? Estou para por isso. É... é o passageh aí. Aham. Uuuu, eu acabei de cair outra vez. Yey, eu estou a apanhar uns troncos que caíram cá para baixo. Estás tudo bem Cara, tchau, não achas nada, se me é horroroso Ai não, vai ficar aquela coisa linda, se vê, viu? Agora vais receber tronco do outro lado Quem vai ficar ali? Ai, não acredito que eu ganhei outra vez Falta no seu melhor Como é que chegaste aí tão rápido? Elevador Esqueces? Conheço, e também quero ficar a bater outra vez E daqui nada fica preso debaixo da plataforma Ah, mas estás com um contrato... Não... Fica a ir, exatamente Exatamente Deixas-me dizer qual é o contrato que fizestes É para quê? Para fazermos ela ou para não fazestes? É para não fazer Eu não sei Vinte e uma, vinte e uma, tá claro, tá claro Ok, agora com esta fica vinte Há mais uma árvorezinha ali Há mais uma árvorezinha ali E está a ficar de noite Ainda está aqui mais um tronco, olha que graça Por que não aparece logo tu de uma vez? Por que não aparece logo tu de uma vez? Oba, não, esquece What? Sim, outra vez Sério? Eu tenho um contrato pelo visto Eu acho que tu começa a acreditar em ti Oh, é daqueles de qualidades Sem dúvida Maravilha então Tenho mais aqui, mais cinco troncos para enviar para ai Só vou dar um seco para até chegar ai Special delivery De qual dos lados? Do lado que está a trabalhar agora Carido, os troncos estão ai para a água, devem entrar como falam de saudades de tomar banho É Coitado, estão vão secos, estão secos É né? Nossa Bom, nós precisamos ir, definitivamente a caca, comida Bom, nós precisamos ir, definitivamente, ir a casa, comida Espera ai, eu vou descer Comida para pôr ai a secar Estamos de... Há comida? Eu não acho Portanto, a comida não está a ser aqui Bem, agora deixa lá ver se o julhado resulta Olha, puxa aqui as coisinhas para as armaduras, está bem? Vai resultar Totalmente ignorado, tenho que ver Não me apetece? Vai ser um daqueles que tirados roscam ovos O que é que se lixo? Ah, aqui não Olha, até fica fixe Mas eu não sei se isso não vai implicar aqui por causa das deplines Não vai nada O que é que? O que é que? Despeitava que isto já estava construído Até fica fixe Assim andas cá fora e isto está tipo... Descobrigido 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 Até parece que aqui somos atacados Ou o que é que? Não sei se vai interferir aqui por causa das deplines Oh inteligência Não vai nada entre fricas e plane O que é que te fizeste? Nada Nada Mas davas as neiras Eu não Estou aqui a fazer uma cena Vê se eu consigo Vê se eu consigo... Vê se eu consigo monitorizar o chat Vê se eu consigo monitorar o chat Teste isto aqui Eu disse que não sei de ignorada Eu tinha dito Podias ter posto tipo uma diferença Ah tão estranho que ainda não tem nada feito Pronto Ops Eu tinha dito que não sei de ignorada Exatamente Eu sou especialista em mim A diferença entre Miguel Quer dizer... Será que... Até não Hum... A diferença sim Por que claro tu não estava a voltar a ir de delay não? Não sei... Honestamente... I don't know Vê ela deixada para dormir O que é que queres? Não sei... To conecte... To pedo... Está a conectar? Está conectado? Manda tipo só um hola para o chat Só para eu ver se isto dá Fecha favor já que estás com a live Podes dormir Eu... eu estou com a live Mas não... Tem que ter uma aportação A aportação do... 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 Então deixa de aí Não deixa eu ter, dorme. Dorme. O que eu tenho? Parece que está queimada. Até está fresco. Eu abro no computador, queres falar no computador? Não, 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 deixa eu ter. Depois pode-te dar delay no... Bora lá recortar mais madeira. Recortar aquilo que falta. E agora dá-me pensar. Pensas até tenho nisso. Nesta parede... Nesta parede oposta às armaduras. Pôr as coisas que vou prender às cabeças. O que é que acontece? As cabeças? Uhum. Já vou ver. Aqui tem aqui uma cabeça. Oh! O que é que queres fazer com a cabeça de pássaro? Depois tens de trazer... Tens de montar uma jangada para trazer a cabeça do tubaralhas. De qualquer outro visto tenho de montar uma jangada, Miguel. Exatamente, portanto... Tem um tronco a caminho. Olha, calma aí que estou com fome. Olha, calma aí que estou com fome. Olha, eu não, tudo bem. Estou com fome, estou com fome. I'm very full. O meu patrão não me dá comida, não me dá água. Não, acabei de deixar ele ir. Não, bicho. Está a dizer que não. E onde é que tu deixaste madeira? A madeira tem um tronco aí para baixo. Já vi. Oh, isto não cai coelhos. A gente tem que fazer uma cena, uma cage. Temos que fazer uns cages para apanhar coelhos. Que é para procurá-los. Mas que é para procurá-los. Mas que é para procurá-los. Ainda dois procurá-los mesmo. Ah? Não sei se procurá, procurá mesmo. Procria, procurá. Tens é que pôr dois coelhos dentro de uma cage. E vou colocar os coelhos dentro de uma cage. Aquelas coisas super fofas para os coelhos morrerem. É que assim estás sempre a procurá-los. Que é tipo, awesome. E estás a ver. Boa, vamos a ver. Vamos a ver. Ah, sério que isto não corta nada? Estou para que gastar o gasóleo? Estás lá que chama-se gasolina mesmo. Esta árvore era grande. Cinco troncos. Mas temos é que aguardar do outro lado que fecham as árvores. Esta zona aqui também é boa para apanhar pássaros. Nós vêm, vai passear. Já não dá. Queres mandá-los para baixo? Não dá todas. A gente nem conseguiu metade dos dois Claro que não, com um quilhar destes gigantes que tu construíste Não dá para fazer menores Ou faço assim ou faço assim Não, porque já era Dias ter encurtado um bocadinho Não dá, não dá, não dá É tipo aqueles automáticos Eu não percebo bem a cena deste jogo que te construí Olha a ver que nem entendo que eu nunca construí Eu construí sempre o mínimo de novo Pensabas que eu sou um pobre construtor aqui Estava a ensinar alguma coisa Eu não Eu sou no Shims Shims, sou no Minecraft Draft... Acho que só não é agir mais jogos porque não te permitem fazer isso por não. Ah sim. Pronto, escavou-se os troncos. Tenho esta coisa. Está dentro da cage este. Vou fazer já uma cage. Rabbit? Acho que eu digo só agora que eu acabei de fazer a plataforma. Ah tá. Rabbit cage. Vou fazer aqui ao pé da coisa. Prontos, agora vou apanhar isto. Prontos, agora temos um coelho dentro da cage. Olha o outro. Prontos. Falta só pôr aqui outro que é para procurar. Tungi... ... 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 Não é que aca... ... Tu não sabes qual é que já foi, qual é que ainda não foi Eres muito mal chata Tu é igual ao meu primo Tu é igual ao meu primo Mas já temos aqui muitas com o postal se caixa mira É sim, eu sei Está bem aí em baixo Olha lá, está bem aí em baixo Caso não tenhas reparado Miguel, desculpa mas já há um papel de caixa mira Ah, já fiz as tuas coisas Está um, falta o outro Olha, então anda para aqui a ajudar-me a cartar com os troncos Este é que já está cansado, xixi Olá tu guinha, como é que estás? ... ... As beau OAS Ah pois tu, realmente! Não, estou a ver... ...eu tenho um chat no PC ...e tenho um chat no... ... no telemóvel Ah também, pensado que estavam a falar porque kaf tinha visto no telemóvel Não, eu estou a ver, é pelo PC. O telemóvel é para monitorizar, porque se eu vou mexer pelo PC, isto desconfigura tudo. E tipo, não estou interessado em que isto desconfigure. Pode dar seus pauzinhos? Acho sim, tem alguma coisinha. Vai instar meus pauzinhos, que é para quando estiver de lado lá. Sim, mas deixa-me... Vou ter aí os troncos. Vou beber uma drink. Este gajo já não se aguenta. Temos que matar crocodilos. É verdade, fazendo desflorestação. Tenho que construir o meu abrigo. O meu abrigo tem que ser alguma coisa de jeito. Pode ser uma coisa de qualquer jeito. É, não... Claramente, não te... Não te contains com uma coisa simples. Não. O que é que está? A sábio ainda não está. Olha, eu estive por pouco dessa área que os dois estão lá em baixo. Estão cada vez mais chato, se for. A cena mais engraçada é que eu aponto o drone. Pago a gaiola. E ela cala-se logo. Drone? Eu chinelo. Ok. Eu dou literalmente só um ameaço. É porque se não for eu, eu te lancei mesmo um drone à gaiola. Está a destruir o habitat. Está ali uma cage com um ou outro. Para eles procurarem. Depois cresce-te outra vez. Daquele lado já está tudo limpo. Está praticamente. Bom, está um vento. Está onde? Está ali na ilha dos Pirineus. Está. Estás lá em baixo? Estás lá em baixo? Está em baixo onde em casa? Não. Estás a enviar... Fecha-o da libra? Estás a pensar em mais troncos. Não. Estás a usar... 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 No momento que eu ia porva com a todo tipo de coisa para lá fazer Plain... O tronco caiu no chão, fui tentar apanhar o tronco de foguejas no coelho e soltei o foguejo que tinha um troço na mão. AAAAAAAH Culpa tua Teste ter dito que isto já estava feito na plataforma Até eu tinha dito Epa, não ouvi Vai limpa os ouvidos Vai Eu limpei os de manhã Não limpo o que deve ser Posso fazer limpeza outra vez Eu acho que ainda não tem troco suficiente Mas pronto, forever Se estes pássaros estupidos deixam de entrar aqui Eu não sei se queres cortar ai mais os um Calhar acho que basta um Não sei Um ou dois Um ou dois troncos Um ou dois troncos Eu acho sim que faltam 19 de 25 Ou seja isso só da uns 6 Portanto acho dois troncos Tá Faltam coisas Tens 19 de 25 Ou então é aquela Ah ok esquece 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 Eu tó a olhar pra o sitio errado A ilha ronron está maravilhosa Pois acho que sim que vou dormir e vou Eu maltratando animais Não sou capaz Vou já pôr os animais Os meus pauzinhos Eu não maltrato animais Isto aqui Eu não estive a beber Eu só vi ontem Atenção Estás com efeitos Se calhar Por acaso até não Ontem vi a A pomar Olha vou ir E gostei É muito melhor que a Somersby Não não tu fala sério é muito melhor que a Somersby Nem somersby nem pomar Olha mas a pomar até tu vais gostar É que nem sentes o álcool A questão é a menos álcool eu não gosto de comer de maçã Prontos mas tens de frutos vermelhos Tens de manga Faz o que Cadrafa delas Até dizer que gosta alguma Ah pois não sei Deve haver mais sabores mas os atutistas Faz Aquelas Ah eu vou te mandar um tiro se ali abertaste-me o A Maria Coelha Eu fui Eu fui Então não vou se tu é que me pudeste à minha frente Num momento que eu estava a pôr-me um tronco Na zipline Eu fui agarrar no tronco que estava a cair Um dos filhos abaixo Olha vou levando uns troncos para cima Para o carrinho de compras A culpa é tua Pois Agora manda a culpa a fazer Aia A culpa não mandei a culpa a fazer ninguém A culpa foi tu e por ti não O que é que está a fazer? Eu disse vou levando o carrinho E caraças está bugado Hum A graça não começas a saltar Sim da última vez que tu cortaste um tronco Que eu mandei ganda jump Daí foi tipo a melhor É Parece que estava a tomar um redbull Já que ia trazer o carrinho de compras para aqui Não porque depois dá trabalho a subir Está bem eu trago com o carrinho Depois só obstucam Vai fazer drift É Caraca até passa por cima das rochas É chique É chique É de qualidade Não é do chinês este Não É made in forest Quantos troncos é que a gente tem aqui? 4x3 e 3x6 E ainda mais uma árvore Eu tenho um na mão Eu contei com o que tens na mão Talvez Acho que basta mais uma árvore Eu vou cortar uma daí de cima Traz mais o carrinho de compras para cá Traz mais é o carrinho de compras para cá Vá Tem que ir encher o pneu E as blueberries Para cá É Que Que É É Que É Que É É É É Basta uma árvore Basta uma árvore Eu vou descer para baixo Ok Acaixar Graças Gandavoo Espera ai que vai haver uma explosão de troncos Eu não me despacho O que? Basta ela O que é que foi? O que é que bugou? O que é que bugou? Ai Acho que os coelhos deste jogo só estão mortantes Então porquê? Então agora vem a correr um coelho contra o carrinho que ofereceu a bola A sério? Acheias da força Acheias da força A não sei o que é que os canibais andam a dar aos coelhos Suplementos pelo visto Suplementos de ginásio Exatamente Tem que me indicar qual é a marca que eu também preciso É que este gajo cansa-se assim do nada Ele é que empurrou tipo É o carrinho e o carrinho está tipo meio de lado Está quase Não percebem porquê que isto está só construído tipo de um lado. Mas é. Vou tipo só supor que o jogo está bugado. A variar. Falta só um tronco. Lógico que só falta 3 troncos. Mas tipo, um lado é que está construído, o outro está tipo descaputável. Aqui aparece o construído. Pronto, agora já está. Pronto, já podes equipar uma armadura de cachemiro. Já vi. Eu não sei se tenho ou não. Acho que eu utilizei-a. Tinha que pôr as espéles do diados aqui em baixo. Eu tenho alguma luz para o rosto. Ai, as espéles eu quero. Agora tenho alguma luz para o rosto. Ai, a abinha sabe tão bem. Eu tenho aqui um lagarto para tocar. Claro. O que é que se passou? O que é que eu estou a ouvir? O que é que eu estou a ouvir? Tipo, a dobrar. A dobrar. Esquece isto. Espanhoso. O candelabra. Sim, Miguel. Tens que faltar para poderes rir dessa outra forma. Vamos lá. Olha, eu vou fazer aqui um banquinho para não se sentar. Tens ossos? Sim. Não sei. Manda aqui a ver. Já puseste o banquinho? Não. Não. O banquinho está perto. Eu vou aqui um banquinho à janela. Prontos. Ah, não sei o que fez. Caracas. Vem. Não sei o que fez. Não sei o que fez. Não sei o que fez. Prontos. 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 What? Não. Eu não acredito. O Miguel diz-me a fazer agora. O que é? Diz? Diz-me que consegui sentar-te nesse fogo estupido. Sim. Porque eu não estou conseguindo. Agora estou conseguindo. Olha, se reparaste que has tipo fora quando sentaste no ar. Já. Porque depois eu olho para ti e falo. Ai, mas não mandaste-me a fazer isso. Até fiz a ação de sentar-te. Está muito. Estás com o seu carto, né? Oh. Pronto. Enquanto estás aí a buscar-te ficar no ar. Se não tem pedras infinitas nestes coisas. Sim. As pedras aqui é... A aula grande e a francesa. Não. Nem vale a pena. Nem vale a pena. Estar com ideias de mãe. Ah. Catar pedras. Olha. Aqui até... Se formos pela roda até dá para subir. Pela roda. Pela rocha. Deixas aí uma entrada? Ah. Estou a pensar. É a escada. É a escada natural. Chique. J scripture. Chique a espação, nein. Ai, vai é a escada ó Sabe disse? OP que posso estar lá foi terrível? Parece um ela com um player que poderia restauramos. Estou a solução. A escada olham. O avião se avizou? Arões meります como ele. Uma cama Aqui Tem espalzinhos, não? Eu não tenho a corda que vou já tratar disso Ah, já pediste a corda, ok Agora a parte divertida é saber se há coiso de coelho E a resposta é não, yay Como é que não há coiso de coelho, tem espalho de coelho? Não, amiga Ora, então dorme Espera Desculpa, estava a pôr as pedras Mas por do lado Não, só porque estava a trabalhar nisso Exatamente Bem, vou comer este Guarda jogo Dragão de commodities Em vez de coelho Ah, isto não dá para comer Pois, isto foi depois de há pouco tempo Duh Obrigado Obrigada Vou aproveitar que isto está aqui Maravilhoso, vou gravar A nossa humilde barraca, que se chama barraca Queres ir à caverna então? Ok, deixa-me ver O que é que precisamos? Ah, eu só tenho que apanhar pauzinhos pelo caminho Faz isso para a gente apanhar? É, buscar comida Tu não aviste o que eu disse? E de apanhar pauzinhos pelo caminho Pelo caminho Pelo caminho 5 minutos Não Vai, eu dou-te uma Não, não é preciso Não é preciso Não é preciso Ainda está a reclamar Ah, depois ir para a pele de cachemira vestida Pois, bem parecia que tinha a pele de cachemira Ora, leva-me a tomar a gruta Um chá de moderno Que eu não faço a mínima naquia O que tu faz a minha aqui? Ah, não sei Ah, eu não quis a tirar a pele de cachemira Ah pá, isto estava a pôr, sorry Fiquei para o bar aqui e fizesse Olha pá, aqui é um coelho Mete-o na coisa O problema é que eu não sempre posso ouvir É só carregar no E, ou no C, ou no rack ou perto Ah tá Teste-o? Então, fo... fo... Já disse Estou faltando um par O forno está melhor Ah, não, parecia um tronco Obrigado, IFA Seguires Ah Os berries branco não é para comer, pois não? Não, é só os pretos e os blue Não, é só os pretos e os blue Black and blue Espera aí que eu vou alcançar aqui os blue A falta de comida os blueberries servem Eu ainda não tenho, é, por isso Fizesse Fizesse Fizesse, eu não tenho coisa para fazer Prontos, a gente vai ter mostrado ali coelhos de estimação Espera aí que eu vou apanhar mais Espera aí que eu vou apanhar mais Mas espera aí, eu posso apanhar estes brancos que assim eu consigo ter a cena envenenada Exatamente É, tu pensas às vezes, mas é só às vezes Muito raramente É, né? Lá está, tu perguntaste sempre comer qual é que tu pode comer Sinto-me orgulhoso de mim próprio Parabéns 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 É, né? E pôr as flechas Que é para ter boi da panteraide Aproveito que vou roubar aí a roupa Se eles tiverem Aqui a roupa no stand-down Estou fazendo com a roupa no stand-down Aqui já roubei a roupa no stand-down Aqui já roubei a roupa no stand-down É esta a gruta? É esta a gruta? É esta a gruta É disto que está a conhecer Ah, tá! Ah, mas a gente já veio aqui Acho que sim Graças Essa bloqueia tudo Ah! Ah, eu não posso O que? Que é ir para fora do mapa O que? Estás a grudar? Ah, não! Eu vou ter que fechar o jogo Eu vou ter que fechar o jogo E não Nós ainda não entramos aqui Porque você acabou de dizer Found Pesta Zero Found Found Eu encontrei Foi o fim do mapa Eu não acredito Ah pá Sério O fim do mundo Ah Eu não acredito Fónix Só comigo Isso ainda não me apareceu aqui Não está o móvel Eu estava literalmente Todo feliz a descer Já me mandei um convite Ainda bem Ainda bem que eu gravei Só que agora eu já não sei o que é que eu fiz Oh pá Sério Está tudo a gravar? Eu acho que gravei Naquele momento em que tu disseste para gravar Eu já tinha qualquer coisa a comida E depois acho que vai começar a chover Já estou a prever o futuro Não acho que estás a chover Oh pá Sério Não acredito Oh pá Ah Estou a ver Estou a ver Estava Estava literalmente Estava literalmente A descer Ah senhores Bom Deixei um momento de comida Estou quem dá pecado Porra Toma lá Não tirei a mesma comida Oh Miguel Eu tinha 3 comidas Agora só tenho 2 Não mas eu tenho a mesma Esperai que eu dou-te um coelhinho Ah Pfff Estava lá que eu dou-te um coelho Acabei de comer Ah Estar lá Esquebra E isto já não batexe Isto não se faz Isso não se faz Ah pá sorry Bora 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 Não é que eu tenho a mesma coisa com a água Antes que eu faça mais as negras Bora Boa ideia Aqui inicia minha cena com a água Porque visado que o meu botinha a água e não ao não baste Graças Acho que o equipar Geralmente Ah, eu não acredito, se a sério. Ah, quando voltarmos temos que fazer um coitá-lo para contar a Lavera e a Lavera. Ah, ai 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 ai. Mas e se fazemos tipo na plataforma? Ou se é não assim? Sim, sim, sim. O da Lavera pode ser na parede. Sim, o da Lavera é na parede. Já fazemos que era outra coisa. Sim. Ah pá, eu não acredito. Agora está aqui o coelhinho outra vez. Ah, já estás a prover o futuro tu. O futuro. Oh bruxa. Já está aqui o coelhinho. Oh, oh. Vou montar aqui a ratoeira outra vez. Pronto. Já está montado. Desta vez vou aproveitar e vou levar as cenas todas. Se tiver isso que eu apanhar. Ai senhores. Não sei. Este forest é mesmo tipo maravilhoso. E a cena é que eu gravei, estás a ver? Espera. Twin berries. Que berries são estas? Ok, isto são dois vernonossos. Aqui existem black berries. Eu acho que aqui está a black berries. É o black... É o black... Não é não. É twin berry e black berry. Estão os dois juntos. Deves ter apanhado o twin. Aqui está mais... Aqui está a black berries. Já estou. Eu não tenho onde voltar. Eu não tenho onde voltar. Eu espero... Eu espero não cair. Não estou como Nézia. Não te esqueças que o mundo... Tenho desculpa com o mundo reinício. Oi? Que? Não ouviste um grito? Não. Eu ouvi foi um ronco. Não. Eu ouvi um grito. Ah pois não sei. Olha estou a fazer de branca de neve. Veio aqui o passarinho. Que fofinho. Vai estou daqui. Eu vou para cantar. Ou não? Ou não? A sensação que eu ouvi... Já está ali um semiga lá a frente. Um não dois. Repara o arco e flecha. Eu não o vi. Já desapareceram do mapa. Ah estou junto. Então... Agaixa-te. Eu... Já não estou naquela zona não. Eu quero lhes ir roubar o Stendhal. Estão ali três de meios. Jesus. Tira-te. Ah! Vou-me pintar. Oh amigo. Larga-me dela vida. Ah! Não está aqui a tinta. Fonix. Estou a achar daqui. Antes. Apanha o resto das flechas. Ah não. Apanha o resto das flechas. Agora é meu. Vou incendiar o gajo. Porque a gente está precisar de... Outros. Exatamente. Exatamente. das flechas. Um... Estão ocupadas. Vamos. Eu não periste comigo, eu pergunto. Miguel! Estão os teus ossos. Ah, está ali outra casa, ok. Aquela casa é que tem a tinta. A gente se pintarmos, acho que a gente vira tipo... Como se fosse tipo o God deles, o Deus. Prontos, já o comi todo. Nem te deixam os ossos. Nem te deixam os ossos. Não. Pronto, estou pintado. Vem de maravilhoso. Gostas da minha pintura nova? Gosto, pintamos os ossos. O que é que te deu? Me orgulhaste? Agora vai-me sair uma muita má, é melhor estar aquele lado. Estás toda pintada de vermelho. Estás com esse dia como eu estou atualmente. Ai, sem comentários. Diz? Tu diveses que esse dia tu tem m**da? A mim está a me confiar ainda. Pronto, estás coberto com o sangue do período. Andaste a tomar banho, não é? É, andei a tomar banho. Foi. Está aqui a drinks, se quiser. Que eu já não consigo levar mais. Bem, agora vou ver se eu não me atiro aí para baixo. Ou seja, se não estou engolido pela gruta. Vou deixar o loading fazer o loading. Onde é que tu andas? Ah, estás aí que susto. O que é isto? Parece que andam a arrumar a casa aqui dentro. A gente tem a lanterna, claro que não. Ah, temos, temos. Não ouviste uma puça, não ouviste? Miguel, eu não sei se lembras, eu só não tenho nada. Ahn? Se não me engano, esta é a ditacruja, se não me engano, esta é a ditacruja do mapa, da bússola, da roupa do quadro e daquela... Olha, o mapa está aqui e está aqui a bússola. Ah, é aqui que eu vou encontrar a minha roupa. Este jogo tem algum objetivo. Ah, olá. Nem tinha reparado que tinhas estado ausentada. Ausente. Fores de sair em português. O jogo tem, basicamente, tens que salvar o tipo, filho do time. Filho do time. Filho do... Pronto, da personagem, que somos nós. E basicamente é isso. E depois, tipo, tens duas escolhas depois. Se quiser, continuas a assistir, fez as duas escolhas. Porque a gente já fez uma num outro modo. Agora vamos fazer a escolha mais certa. É uma falda? A escolha mais humana. Exatamente. Não é mais humana. É a escolha que qualquer um fazia. Faria. Faria, faria, faria. Porque no que nós jogávamos, nós fizemos completamente humanos. É. Porque é sempre que somos humanos e sempre que há outros. Quer dizer, não. De certa forma, até fomos humanos. Mas depois eu explico a escolha. Ah, fomos humanos? Desculpa lá, Miguel. Olha, eu... Eu vou utilizar o spray de cabelo. Que eu estou a precisar de pôr laca no meu cabelo. Ok. E como a gente temos aqui isso, Miguel. Só vou aproveitar e me meter laca no cabelo deles também. Isso, né? Só que é uma laca especial. Olha, eles já se estão a rir. Miguel. Eles querem-nos ao cabeleireiro também. Vamos ao cabeleireiro. Ah. Vai. Estás linda? Peça tocha humana. Prontos? Acho que temos que fazer isso aqui e laca no cabelo. A gente encontra boias latas por pouco. É? Já. Só não te lembras? Agora ficas tu com... Fica-me a 5 minutos quanto mais. Isso, tá mau. Ficas tu com esse? Oxe, já deves estar com o muro cheio de ossos, né? Não, ainda não. Eu não sei se há aqui alguma coisa, mas... Corda, se quiseres corda. Uma fotografia do iate. Mas não dá para apanhar. É um bocado de spoilseless. Ai, deixa-me passar. Obrigado. És uma fofa. Olha que a gente tem o gordo para passar aí. Não, vocês aumentem. Não, vou utilizar o hairspray outra vez. Já tenho que pedir os meagles para meter um bocado de horror. Não. Não, agora... Olha, vocês... Se vocês fazem alguma coisa para me assustar, vão todos queimados. Não, Miguel. Não vou fazer nada para cá. Vai, sai da frente que eu vou arranjar uma profissão nova. Miguel, vamos arranjar o cabelo. Acho que é toda fashion. Olha aqui. É, o gajo até se ajoelha. Uau. Estou a partir. Diz-te a tempo que eu vou gravar em live. Acabamos a arranjar o cabelo. Prontos. Olha, este aqui... Ok. Vou pôr isto a grelhar tantas... tantas coisas. Diz-te outro a grelhar? Não, outro está aqui. Onde? Ah. Estava a ver se acercaste em alguma coisa e afinal ganhei mais isso. Ok. Está cheio de panes. E tanta nota? Estou rico. Um burro e um tenis. É, né? Ficas com esse que eu fico com este. Tanta nota está para aí um passageiro, não? Hum, faço ideia. Mas aqui tem mais um caminho, tem. A gente pode ver. Até aí para trás também tem. Ok. Acho que isto aqui tem mais caminhos. Acho que a gente não explorou isto tudo. Ok, já vai. Sim, porque aqui é que é a localização do Machado. Estou explorando muito. Lembra o meu. Eu se não me engano. Este é daquilo que... Ah, eu se não me engano. Este é daquilo que tem aquela mini bot fútil. Não faço ideia. Eu acho. Não, aqui até acho que a vais apanhar não sei o que. E tanto pau. Estou louca, está paus indo a bocado. Cacetes. Uma roupa nova. Ah, está lá. Aqui é o que é. The Lost Children of Peninsula. Ok. Tendo a carregamentos, isso é? Ok. Flechas. Ok. Pintura. Mas não me interessa a pintura. Multiple hands. Atron. Ok. Pincel. Não sei para que. Vidas. Machado. Yay. Já equipar o Machado. Ok. Tá bom Tuguinha. Obrigado por teres aparecido. Ora bem. Deixa eu equipar esta coisa. Isto tem que me... Ok. Play next. Eu no 2. Ok. Eu acho que... Isso aqui não havia uma cassete. Aparentemente não. Aparentemente não. É aqui várias que essa há de semana não interessa. Vamo. Um segundo. E aqui notas novas. Bem. Para lá estou ao que interessa. Eu espero que seja esta a gruda tem minha roupa. Majestosa de Padra. Eu acho que é. E este machado aqui é super bom porque... Ele tem o... Play o máximo. Ok. Ya. Ok. Então a gente... Eu acho que estávamos por aqui não. Aí era onde a gente estava a coisa. Ah. Sim. 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 E a três dos caminhos e a dar a gruta. Uma gruta não. Não sei a onde. Isto é o que? Eu acho que aqui é que é mini pose. Ya. Aqui é que é mini pose. Aquele mini boss. Ou não. Não. Isto é uma saída. Deixa eu ver onde é que isto vai dar. Isto é sempre bom marcar. Agora não me acertaram. Ou não me acertaram. Deixa eu ver onde é que isto vai... Aqui no mapa Ah tá Queres marcar isto? Sim que caralho Ok está ali com cavernas e cavernas Ah Bora ver A gente já tem isto marcado depois a gente enfia-se dentro da gruta E ah aqui é que temos uma coisa Eu vou utilizar já a dinamito Vamos ver se eu encontrá-la Vou explodir com esta porcaria Posso? Sim Sim 5 pontos Old gun ammo Mais o que que está para aqui Uma caverna Uma caverna Acho que bateu-te para aqui um pássaro Tem que comer qualquer coisa Está aqui uma panela Não sei se a queres Aquilhas são interessantes para mim Sim Vamos retomar a gruta que já está a anoitecer Não tem nada de interessante aqui Eu só tinha aquela cena Vire Da cana É É um passageiro que tinha aqui fone Tem aqui um portátil Tem aqui um portátil que isto me interessa Quer dizer isto já não me interessa Está cheia Está cheia Eu tenho Eu tenho É pá O PC está a bloquear um bocado hoje Deve estar mal desfouro É É Isto fez reset-se Olha está aqui outra coisa Pois ok Bora ver Eu acho que essa ai é que é para descer É Essa ai é que é para descer É Parece Isto está cheio de luz É É A gente tem aqui no nosso O que é? Não Estás a ver os canibais? Uuuuuh Uuuuuh Não Agora é que estás a parecer um canibal Agora é que parece um canibal tu Agora é que parece um canibal tu Estava a encantar Ah olha uma cassete está aqui Ah Ah Eu já tenho um cassete player Ok Ah não posso carregar mais cassetes player Mas eu não tenho nenhum cassete player Será que é esta? Será que é o artefacto? O artefacto? Sim a cassete que eu tenho é abrir o artefacto Não faz muito sentido É Uma nova? Mas eu também não consigo abrir o código Estranho Abrir não Apanhar Very 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 estranho Ok A torna tens um coisa de cassetes Tens Tens Miguel Um cassete player Ao pé da mochila Ah ok Dá-se não é isso Aham Exatamente Exatamente Tens razão Obrigado Obrigado Já mereces um whiskers Hummm Não estou muito fã de whiskers Ah tá Gostas Gostas ferisquis Não pode me dar a cameron Não pode me dar a cameron Porra Ainda por cima é a cara Olha Um ao lado do outro não sei como você vai a cara A cameron Se é muxa Não pode me dar a cameron Não pode me dar a cameron Não pode me dar a cameron É Exatamente Só que eu vou utilizar o spray de cabelo Para fazer um make-up novo Olha está aqui a cabeça do boneco Parece um E-T mas já Oh Calhar o químico O que está a fazer fez Não pode me dar a cameron Não pode me dar a cameron Não pode me dar a cameron Caso não te lembres Isso vai dar ao outro lado Não é tu andas Olha eu fico desconciado Eu sou como um peixe Eu tenho memórias E eu não me consigo lembrar Nada das coisas que eu tenho Eu percebi Porque eu não me consigo lembrar Não me lembro disso Pronto então prepara-te Que agora vais ter um miniboss Entente-se Miguel Que eu já o estou a ver Entente-se Miguel Miguel Apareceram What the fuck Deixa-me voltar atrás Eles apareceram tipo mesmo a minha frente Não não estou ali Estou ali 3 Estou ali 3 Estou ali 3 Estou vindo esta direção Até bem Vamos lhe dar a arranjar cabelo Está isso Está isso Épa vai para a agua Ai estou a queimar Estás! Agora já não estás. Olha, acho que já não há spray. Acabou-se o spray. Já não consigo arranjar mais o cabelo. Bom, eu vou começar a fazer armaduras porque... Eu vou fazer flechas, acho eu. Não, não posso fazer flechas, não tenho que chegue. O que é que eu posso fazer porco? Ah, é. Ah, eu vou fazer armaduras, já. E os ossos desapareceram? Não desapareceram não. Ok, então não te esqueças que temos um candeeiro para fazer em casa que precisa de ossos. Até chegamos ao final, ainda podemos apanhar mais carnivais, não? Ah, não porque eu planeio fazer matar a possivo e regressar. Fala nisso, nem que ela... Não sei se posso explorar isso. Esta aqui está no fim. Quero saber nem que ela anda. Sim! Anda cá. Faz alguma flecha nas trombas. Ok, este bocado de água não tem nada de jeito. Eu não vi aqui uma pussy. Sim. Ah, eu acho que... Ah, eu acho que... Ah, eu acho que... Ah, eu acho que... Isto é um... Não, esta gruta já não tem mais nada. Não, esta gruta já não tem mais nada. É, esta gruta é meio que inútil. Sem surpresa. Absoluto, aqui já não há mais nada. Olha... A minha turulista acabou de atualizar agora. Deve ser porque tem para os gastos aí por mais qualquer coisa. Porque este lado aqui do lago já não tem mais nada para fazer. Pois é, aí para cima tens, exato. Vou beber água. Não. Isto parece que é para explorar. Parece o quê? É para explorar. Já sabia? Se tiveres dinamite aproveita. Está com a minha vida na cidade. Está com a minha vida na cidade. Sim, eu sei. Aqui para cima há para explorar. Está com a minha vida na cidade. Está com a minha vida na cidade. Não, estou a falar de coisas. Onde é que há evidência que eu não a vejo? Aqui. Obrigado. Obrigado. Sabes que a gente pode pendurar esta porcaria na parede? Sim. É. Ah não, isto não é para explorar. Já foi tudo explorado. Mas eu não entendo. A gente ouviu o bicho arrejonar. Nós ouvimos uma puxa, Miguel. Tem que haver aqui uma puxa. Sim. A gente ouvimos o bicho arrejonar e ele não aparece. Eu acho que é para ali para a casuagem. Diz-se que não. Não está mal em manada, mas... Então vai que eu vou-me embora. Sério? É que aí já não há manada. E há água. Deixa-me ver se não é aqui em cima. Ok. Nada creepy. Braços. Olha, mais hairspray. Boa. Posso ir arranjar o cabelo de alguém. Olha, está aqui uma casseta em cima. E não há manada. É o que eu digo, este jogo está todo bugado. Ali tens uma casseta. E não tens mais nada. Se bem que aqui parece que é a mãe. Ah... Fala, a gente já esteve aqui. Eu estou aqui. Estou aqui. Agora fiz aqui um corta-mato. Nesta gruta. Parece que a gente ouviu a pulsa. Ah não, esquece. É aquele lado. Não, podes voltar atrás. É aquele lado que parece que preciso de uma explosão. Mas não preciso. Vamos regressar. É que literalmente tinha a sensação que a gente aqui nesta zona éramos recebidos por canibais. Até nós fomos recebidos por 3 canibais. Até nós fomos recebidos por 3 canibais. Aqui nisto. E ali em baixo tinha uma pulsa. E ali em baixo tinha uma pulsa. Sim, a gente ouviu a pulsa aqui. Vou conferir aqui outra vez. Só aqui nós já fomos. Aqui nós já fomos. E é saída um inteligente. Não é um inteligente, Miguel. Isto é um labirinto. Não, a gente aqui já estivemos. Ah, já sei. Anda cá. Já sei onde a gente está aqui. Lembras-te deste aqui com os bebês? Aquelas amostras? De isolar a tua pulsa. Ah, não está tudo segurado. Exatamente, de isolar a tua pulsa. Aqui há botas. Eu não vou pegar numa e mandar nada contra a cabeça do vídeo. Eu não vou pegar numa e mandar nada contra a cabeça do vídeo. Aqui é o lugar da pulsa. Como é que a gente devemos fazer? Mas é bem, vou equipar os ossos. Tais, pronto. Eu vou pôr a lanterna. Creepical. Olha ela! Ela já vem aí toda feliz. Agora, me merece ela vem aqui acima. Sai daqui. Sai daqui. Desaparece. Eu estou meio parada aqui. Até mesmo. Que é para de poderes ver que o cara está aqui. Vou mandar-lhe uma Molotov. Desaparece. É para ficar as capuces mais ardentes. UUUU! Sorry! Apá, apaga-te. Me sorry. Esta foi um bocado falhada. Mas ela morreu? Não morreu? Um bocado? Não, é que ela nem herdeu. Porca. Ah não! Vai-te embora! Morreu. Finalmente. Olha, morreu toda aberta. Agora temos aqui os bebés. Espera aí. Esta não é aquela gruta enorme que íamos parar não sei aonde. Está para aí mais bebés. Eu não faço nada a ver. Olha, está ali uma corda para cima. Sim. A gente já vai cuscar a corda. Olha o Camilo. Olha a câmera se acha que foi feio. Olha a amostra. A amostra de Gashmira. Vai morre. Este é o que? Read. A nova experiência de viajar. Oh! E que experiência? Eu lembro-me que a gente viu isto daqui. No coiso. Que a Daniela. E. Não via nada de jeito lá em cima. Olha. Tudo isto que eu vou ter usado a trazer. É. A sua era a tua. Porque a minha não... Eu aproximadamente aquela corda. Ah! Finalmente. Mas. Mas a mim não me está a aparecer. Nada. Whatever. Outra vez. Agora que fiz um upgrade. Agora. De subir aqui. Uhum. Ali adicionou uma coisa. Ah. Por isso. Ok. Circuito. Não. Está aqui. Não sei o que. Está uma caceta aqui. Eu vou aproveitar este boião de gasol. Eu vou... É. Me pareceu. Está aqui. Okay. Queres ir... Deixa eu ver ca... Que que é que... Que é que ele fez aqui. Explore. Ledes Cave. Subimos lá em cima? Queres subir lá em cima? Olha, o que é isto? Ah, é uma small rock. Tanto aliás por uma small rock. Espera por mim. Vai dar a ruba. Já tomas marca. Tens coisas outras. O que é a tua esfera? E se não encontro mais nada de interessante nesta gruta? Talvez é braço e pernas para cada lado. Tem mostras de cachemira? Aqui não há mais nada. Aqui não há mais nada. Faz aquela porcaria. Com o copo. E aí? Esses não têm pedras. As pedras iam ao pé. Isto é a 90. Isto é a bad damage. Vou vir à ninja. Esta é a melhor arma de melee. De plazaar. Já fiz esta fisca da avó. Não. Se quiseres é um pau, uma fita cola e um bocado de tecido. Para ter a fisca da avó. Ok. Se quiseres não espero por ti fazes quem mais. Pronto isto é um drink. Pronto. Agora é regressar a casa. Esta grunta aqui está completamente explorada. Estou a pesca da roupa do padre. Pensabas. Agora qual é a saída? Só assim por acaso. Apesar da... Ah é aqui. Estby tinhase a sensação que aqui a gente tinha sido mais bem recebitos, mas... Foi exatamente a roupa do padre. Olha não se pode ter tudo. Agora está aqui um escudo Está aqui um escudo Aqui eu reponho Isto volta a fazer spawn Não entendo Já sei quando precisar Vou fazer molotov Vou fazer molotov Vou fazer molotov Olha ai Eu utilizei uma Vou fazer molotov Posso aproveitar-me de um Oi Estás a ver Estás a ver não estás Agora não sei se é em cima Não sei se foi por Eu ter desmembrado isto Se é lá em cima Pode ser lá em cima Eu tenho uma sensação que é lá em cima Eu tenho uma sensação que é lá em cima Eu acho Estão todas aceitadas por nos verem Estão todas aceitadas por nos verem Eu acho que é lá em cima Que estamos bem perto da superfície Só pode ser cá em cima Prepara a katana que ela é melhor contra É É cá em cima É cá em cima Nadia Quero ver Quero ver Quem é o primeiro? Arranjar o cabelo Licença... Tratamento VIP Estou a morrer Miguel Revestes? Vou morrer Se morres eu revivo-te É que eu estou a fisgar em cima de mim os porverões Quem sei Já estão a receber gostado do tratamento VIP Olha aqui um Para de comer Largo Estás a rir ainda É, já dá-me a sequista tu Bem, recebemos aqui um ataque É, dá-me a nossa espera E está aí um que tem uma marreta Marreta? Aquelas... Clom Uma compra de semana Aqui olha Onde? Onde tu andas? Não consigo apanhá-la Ah ok, já esquece Já apanhei Está ali mais Smegles A passear Olha, está aqui mais um Miguel Um conto A sério uma falda? O que é que é? O que é que é? Era para ir ao pé de ti? Já não consigo mais ossos Faz armaduras Não, eu quero primeiro fazer casa Depois é que faço as armaduras Eu vou fazer mais que uma coisa Não já estou aqui bem da voz Porque a coisa Estou menos o suficiente para... Não consigo apanhar mais Tu fazes mais uma armadura Não Não percebes Prontos Foi lá Eu apanhei Bem vamos de regresso a casa então É bem parecido tinha ouvido ai alguém coloco Vem cá Dar o olhão Estou protegido Icarças agora esta a atacar a ti perai A cara não levou Tua como recompensa agora Estamos em casa Sabes que para tirar a cabeça dele serve como troféu Olha da aqui outra Se vai ajudar a nos atacar deixa eu ter Já fujo com o rabinho adresas pernas Opa, larga-me Parece que está consigo, queridos Mas deves ter... Para arranjar o cabelo é preciso de marcação Tchau Não viste esta gente a querer arranjar o cabelo de bordo É É, fazem fila Fosga-se Olha, o Miguel foi ao chão Opa Apanham-me por trás este cagalhão Prontos Prontos Quer dizer, acabou com uma pedra Rápido Prontos Um troféu para ti Agora sim Iaay Agora leva-o para casa que vamos fazer... Vagarei Mas eu não reconheço os olhos Mas já deves ganhar daqui a pouco Bom, este cabrão, apanham-me por trás Bem, larga-os aqui Larga-os aqui, pois eu também tenho que comer bem Água da ribeira Lava-me todo Siiii Prontos, está lavado-se Água linda da ribeira Água linda da ribeira Água linda da ribeira Olha, acabou-se de superir para o cabelo Outra vez? Outra vez Jesus Leah Temos que pôr as minhas... Temos que pôr as minhas canas Estás pra você ver agora Vamos estar a pôr em um lugar Aqui Se calhar deste lado a gente fazia tipo doces Uma cena de ossos O que é que parece? Não Não? Não? Vai tão-me fazer... É melhor. Sabes que essa... Que problemazinho queres fazer uma a mais é isso? Não, não, não. Já tenho uma cena melhor. Uma ideia melhor. Deixa-me só encontrar... Está-se não porque ao final nós tivemos de secar a comida inteira. Sim, eu sei. Mas vou fazer aqui uma cena de ossos. Ah, que grosso. Falta que estou a pôr. E agora vamos fazer uma cena de flechas. Que eu não tenho paus. Interessante. Vou aqui para estas doses que eu tenho. Olha, está aqui um coisinho que temos de comprovar. Ah, sim. Mais uns 50 paus para ir buscar. Não é nada. Tem que ter um paus. Bem, eu tenho que começar a comer. Pois é que já tenho aqui para ver o machado. Ah, está a ver. Ah, queres ir aos javalis para ver se a gente consegue dar uma melhorada nas cenas? A questão dos javalis é que nós não podemos pesquisar os pés na... Na neve. Epá, eu vi uma cena no YouTube e o gajo estava a dizer que se tu estiveres sempre em movimento, tu não ganhas dano. Podes estar com o frio mas não ganhas dano. Separar é que começas a levar dano. Ah pois, mas já está, tu estás a disparar, tu não estás a andar e a disparar, não é? Sim, sim. G-Genos. Pelo menos eu não consegui fazer essa problema. Bem, eu vou mas é, prepararam que é para fazer uma doca. Acho que vai ser para ir para a frente. Acho que isso aqui deita a mais, mas pronto. O que é isso? Já vejo. O que é que foi? É uma escadaria. É uma escadaria. É uma escadaria. É uma escadaria. O que é que é maravilhosa? São mais coisas para esta vez. É, não é? Não. O que foi? Miguel O que é que se passa? Já o está a ouvir. Bem, estão bastante felizes eles. E o pior é que não vem vida. Então regressa pelo mar a casa ou a inteligência. Mas eu queria matar alguém. Queria buscar pauzinhos. Porque lá está para ir para onde está a ladeira. Para cá a ladeira, para a bebida. E por aí fora. O que querias? Agora estou a construir aqui a coisa. Construir aqui a doca. E maravilhosa. Aqui já está bom. Minimamente direita. Está fixe. Agora vou fazer uma escada. Aqui já está. E aí eu vou fazer um pessoal. E aí eu vou fazer uma escada. Epa, não faço melhor. Não faço outra. A escada caiu mesmo bem que a Dokken. Só fazer tipo uma... Uma Raft, ou como é que é, uma Breather, sabes o nome? Teste fechados. Teste fechados. Aqui faz a mini barraca. Ok. Não é suficiente, só são 3 carnes. Sim, mas dá para desarrascar. Tentamos que caçar coelhos. Eu sou péssimo. Já vou resolver. Só estou à espera que comece a anoitecer. Só que temos que completar a cama. Que é para ficar mais fácil. Já não faz sentido a gente ir aqui. Isto foi tipo o acampamento inicial. Temporário. Exatamente. Fica aqui. Tudo bonito, boa coisa e tal. Mas temos que fazer depois as cenas lá em cima. Dorme. Agora vou aproveitar e gravar. Antes que aconteça outra... Ele vai voar para fora do mapa. E aí temos que fazer uma cena que é o Glider. Ainda nem descobrimos onde é que ele está a Miguel. Eu sei qual é que é a caverna dele. Está bem? Ou queres ir lá a Penantes? Tem rebrida? Não, pois não convém. Então pronto. O que é a Fausto? Por uma pedra? Seriously? Bem, eu vou ao outro lado cortar a Relvan. Lá em cima está a começar a crescer a cena finalmente. Vem a dois troncos a caminho contigo. Mais dois e vou começar a coiso. Apanha agora. Malvez, só vi um. Mas eu mandei os... Perdão. Me mandei os dois. Os dois não. Os quatro e há um que está caído no chão. Que é para depois começar a apanhar pauzinhos que é para fazer as nossas forms. Até ontem o meu Minecraft no PC está tão demorado. Na minha conta principal não consigo fazer login. Mas tipo na secundaria consigo fazer login. Como estúpido é isso? Não. Eu vou ao outro lado. Ainda não há coelhos. Ah, já está aqui um coelho. Boa. Eeei. Já podemos coiso. Assim podemos levar os coelhos lá para a ilha. Quando fizemos um barco. E depois... Fizemos mais... Não. 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 Não há coelhos. Não há mais próx. Só mais próx. Ou mais próx. Ou mais próx. Vou plantar uma aloe vera aqui. Aqui está as pernas para o outro. 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 Aqui está as pernas. Aqui está as pernas. Aqui está a pernas. Aqui está a pernas. Acá dá-se um bocado medo. Medos e troncos. Medos e troncos. Enfim, eu reparei que estavas com medo de chegar-te. Sim. Aqui temos que ir buscar mais tartarugas. Comida. E lá está o jogo a bugar-me outra vez. É, eu já percebi que sim. Não, opa. Agora falta uma zipline que vai lá para cascas de rodas. Sempre bom. Sempre bom. Poxa, a tartaruga está no móvel. Vem. Linda menina. Tem que voltar com os troncos. Diz que isto vai aumentar. Não digas que isto vai aumentar. Não digas que isto vai aparecer. Não digas. Não digas que isto vai aparecer. Não diga para ficar. Pois é, cenas para fazer nos próximos... Estás a fazer o quê? Estás a cortar árvores? Não, estava a matar tartarugas, igual vou voltar para casa para casa que me desse. Estava a ver, e isto ainda não refesceu, ainda não deu filhotes. Foi não, mas... Aqui descobri se é preciso fazer mais alguma coisa. Quer dizer, vim buscar a comida porque é para reabastecimento. Sim, pois eu já faço... Já faço o reabastecimento de tudo. Olha... Olha, foi uma coisa, uma lagartixa. Como é que eu apanho a lagartixa? A lagartixa tem que ser com a laça. Se tens que matar a lagartixa na laça, na... Logo que ir preso. Ah, mas a gaja escapou-se! What? Não sabia que era suposto ela escapar. Mas já... Tá certo. Minji que é assim. 你 agora... Vou deixar e mostrar-me aqui. O que é que está aí que vais-te construires? Pedras. O que é que os convidados que é que fazem as coisas que reproduzirem-se? Ser automatico se não é essa? Ainda não devemos escrever a cidade a eles. Faltam só uma árvore. Vou apanhar uma árvore que é para completar esta cena aí. O que é que está acontecendo? 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 Ou será que está acontecendo? Fá aqui um. Fá aqui um. Agora, vou enviar ai os... Eu estou tipo é uma peixeira, meu Deus. Eu estou com fones e eu vou suscrito ela. Miguel, eu estou quase... Na outra metade do país eu vou suscrito ela. Sem comentários. ... ... ... ... Aí está ali um tronco na água. ... ... Ikei Antes de ficar aqui em sobrar um tronco Outro tronco vai desaparecer Quando a gente grava o tronco que esta no mundo tipo sold Seja troncos ou... Portanto, duas duas uma, ou a gente monta uma senama log holder Ou então me mete dentro de um carrinho não? Não, a gente monta a log holder porque ela dá para aumentar A questão é que eu não tenho palco Se eu tivesse palco já tinha a construída o escudo das peias para construir Sim, sem stress, eu acabo a ver Porém tem um palco porra Sim, mas é só 26 que tens por ali Olha, eu acho que não devias ter posto isso ai Isso não devia ser as bancadas e as... Não, que eu vou construir uma casa Outra casa seria melhor Exatamente Bate Para apanhar paus Não tem um palco por só Bem, eu espero que... Não, eu vou construir uma! Não, eu vou pedir um palco para a palco Ah, eu vou prestar a palco, mas na tua grata De repente eu vou fazer a palco Mas isso vai precisar do lado Eu vou fazer a palco para poder Então vai, eu trouxe para o barco O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Veja, não posso levar mais paus Vai dar para construir o lockholders E podemos gravar e... Tecnicamente não falta Vou aumentar isso Não vais nada, nem vendes Sim Não me vendes Chuuu Fique quiet Vou estar para terminar nestes aventadores É que sabes? Eu fico como espectador Olha, perdi a tinta Eu estou com um grupo Eu estou com um grupo Eu quero fazer um cozer Agora estava a ver uma cena a passar pelas cenas Uma cena a voar pela casa Passar pelas para dizer o tipo O que é isto? Tem a mão roxa que tem que ver Tens Ia por duas pedras, seriously? É mas tem que ir ai dentro Aquecer o pneu Isto já está a ficar agresto Bom Dois segundos, deixa-me gravar Vou zarpar daqui de fora Dois segundos, por favor Deixa-me só aquecer E gravar Tem alguma coisa de frio? Depende Ah, eu não acredito Como é que tuas? Como é que tuas? Está bem Um breve Vou gravar Estás gravado? Está gravado Pronto então Bye 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 Obrigada Nada Ok, vamos jogar stream